Olha essa história, nós mostramos aqui, foi essa semana ou semana passada? Essa semana, um camarada que chegou ali, gente, pegou o dinheiro no caixa de uma loja de roupas. Depois ele furtou um celular, olha aí, esse aí, tá vendo? Olha aí, você lembra desse homem? Nós mostramos aqui, ele aproveitou ali, tentou pedir mercadoria, distrair a vendedora, acabou pegando o dinheiro no caixa dessa loja de roupas aí. Aí depois nós tivemos esse mesmo homem, apareceu em outro flagrante, furtando celular, depois ele apareceu em vários crimes. E aí, meu amigo, olha aí, olha o que ele fez agora. Agora em outro local, olha o que ele vai fazer. Aí uma loja de semi-joias, olha o que ele vai fazer. Fingindo que está falando ao celular, como se estivesse interessado, vai lá, pega o celular, colocou no bolso. E aí, ontem, esse homem furtou um celular também num restaurante no centro de Goiânia. A polícia militar foi mobilizada, foi mobilizada para tentar localizar esse homem. E o Divino Rufino vai trazer mais detalhes? Divino, espanta a ficha criminal do camarada, né? Conta pra gente. Ô Luares, essa história, ela é tão assim, cheia de detalhes, né? E assim, estava conversando com o Tenente Kleber, do Batalhão de Terminal aqui, da Polícia Militar. O sujeito, o Luares, ele tem um irmão gêmeo. E ele se passa pelo irmão gêmeo, usa o nome dele de forma indevida. A polícia contando que o irmão dele é um cidadão do bem, não tem passagem criminal, não tem nada. E ele usa o nome do irmão para praticar esses crimes. Esse sujeito já tinha uma série de passagens criminais, estava preso, foi liberado com a tornozeleira, rompeu a tornozeleira. E em poucos dias, ele saiu fazendo um estrago aqui em Goiânia. Vamos conversar com o Tenente Kleber, então, Martins, que vai trazer mais detalhes pra gente aí sobre os crimes que ele cometeu e sobre a prisão dele. Tenente, muito boa tarde. Sujeito furtou em pelo menos cinco ou seis estabelecimentos depois que ele deixou a cadeia? Nós já temos sete ocorrências dele. Ele foi, tem oito dias que ele foi liberado, mediante o uso da tornozeleira, e a pessoa, quando usa a tornozeleira, faz um compromisso de dormir em casa, um perímetro que tem que ficar. Ele fez esse compromisso, mas a primeira coisa que ele fez foi romper a tornozeleira e foi praticando crime. Tem crimes dele na região do centro, na região aqui do norte ferroviário, que é a região da 44, no setor Vila Nova e também Campinas. Dois desses crimes, a gente tem os registros aí do circuito de segurança. Primeiro, no mesmo dia, ele foi numa loja, na 44, uma loja de cristais, de roupas, na verdade, né? Foi nessa loja de roupas e pegou o dinheiro que estava ali no caixa. Isso. Ele pegou o dinheiro, no momento em que ele estava pegando o dinheiro, era monitorado, o pessoal avisou para os funcionários e fez ele devolver R$ 1.400 em espécie. liberaram ele, infelizmente, não chamou a gente, só passou as imagens. E ele, não satisfeito, ele foi em outro shopping e ali ele subtraiu uma loja ali de utilidades, de cristais, ele subtraiu o telefone da atendente ali, que na boa vontade de atender dele, ele enrolou e levou o celular dela. E ele acabou de tentar pegar o dinheiro no caixa, o segurança ainda pegou o dinheiro de volta, liberou ele, e na sequência ele já foi para o shopping já, para fazer o furto desse celular. A história não para por aí, não. Nesse instante ele fez o furto, entrou num táxi, pediu para ser levado até na feira da Marreta, quando chegou na feira da Marreta, ele saltou do táxi, enfiou no meio ali da feira e vendeu o celular para o receptador que estava na feira ali naquele dia de domingo. Até o taxista ficou no prejuízo, então? Até o taxista. Ele aplica golpes, às vezes come, não paga. Ontem mesmo, ele foi pego, quando ele não queria pagar a passagem, e foi chamado por um funcionário do eixo Anhanguera, e quando ele foi abordado, os policiais reconheceram que ele era um indivíduo que estava sendo procurado por essa série de crimes aqui na capital. Vocês divulgaram as imagens, os circuitos aí na internet também, e outras vítimas apareceram relatando aí furtos, né? Sim, até agora, sete vítimas procurou a gente. Então, só a imagem indivíduo dele praticando, a gente tem quatro imagens em locais diferentes, ele praticando os furtos aí pela Goiânia. No centro, Campinas, região da 44 e Vila Nova. O sujeito vai passar por audiência de custódia, fica um pouco mais difícil agora dele ser liberado, se bem que já ganhou liberdade várias vezes aí, já tem várias passagens criminais, só que dessa vez ele rompeu a tornozeleira, que é um agravante para ele. Sim, ele... houve uma quebra de confiança aí, né? Porque ele deveria cumprir em ficar com a tornozeleira, manter ela carregada e ficar nos lugares onde foi determinado. A primeira coisa que ele fez foi romper. Então, agora, fica um pouco mais difícil da tão sonhada liberdade dele aí, que vai ser um sossego para a população. Nós estamos aqui, batalhão de terminal, desde o primeiro momento em que a gente foi comunicado, a gente trabalhou incessantemente para garantir a paz, a resposta à sociedade. Então, ele... quantas vezes ele sair, nós estamos aqui prontos para ir atrás dele e dar a resposta à sociedade. Então, no balanço geral, em oito dias de liberdade, posso deixar a cadeia, ele cometeu sete furtos, mas agora ganhou mais um chá de cadeia. Sim, agora vai se passar para 16 anotações, né? Sem contar que, como você disse, que ele passa pelo nome do irmão dele gêmeo. Ele não tem dó nem misericórdia da pessoa que dividiu o ventre. Então, é um sujeito mesmo rasteiro. Inclusive, foi um terceiro irmão que passou essa informação para vocês, né? Que ele estava usando o nome do irmão gêmeo para fazer patifaria. Mais uma vez, pela rede social, a pessoa entrou em contato e o terceiro irmão dele, né? E que é gente boa, que não tem passagem, avisou para a gente que ele utilizava o nome do irmão dele gêmeo que a gente foi verificar. Colocando em risco, inclusive, o irmão, então, porque as informações são de que eles são gêmeos idênticos, né? Sim, são gêmeos idênticos. E coloca o irmão dele em risco aí, né? Provavelmente, a pessoa trabalhador, honesta, né? E coloca o irmão dele em risco aí por questões dele aí de loucura nesses crimes aí. Tenente Kleber Martins, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo trabalho da Polícia Militar. E eu volto com você aí no estúdio. Ô, Loares. É triste, né? A gente vê, né? Não perdoa nem o irmão, né? Nem o irmão. Ou seja, esse camarada tem nove passagens pela polícia, agora dez passagens que foi preso agora e certamente vai continuar aí, ó. E deve ter mais vítimas ainda. Deve ter mais vítimas dele ainda na região do centro, Eixo Anhanguera, Campinas também, Vila Nova. Obrigado, Divino. Parabéns aí à polícia. O batalhão do terminal conseguiu colocar a mão nesse camarada aí. Parabéns aí.